Muitas pessoas ávidas desse conhecimento e desse trabalho que nós já começamos há algum tempo lá no Rio de Janeiro, que é muito importante porque ele envolve a vida das pessoas. Eu sei a diferença que a gente fez no momento que a gente pôde ajudar o Jean e tantos outros, a mim mesmo, eu também sou um usuário medicinal de cannabis, esse trabalho simples, que é uma planta, simplesmente uma planta, uma flor, vimos aqui porque estamos falando de flores, que muda a vida das pessoas de uma forma barata e hoje em dia o acesso, além de ser socialmente condenado, ele também é caríssimo para quem precisa, porque você colocava o povo brasileiro, um remédio, que é uma planta que custa de 5 mil, 6 mil reais por mês para você ter sua qualidade de vida, é um escarne, eu acho isso um escarne, eu acho isso uma cinte e em algum momento nós, eu sou cultivador, já cultivo com maconha há mais de 10 anos, para mim e nos juntamos, conheço através do Grow Room, com meu amigo Eric, nós conhecemos vários cultivadores, nos organizamos e dizemos, poxa gente, vamos fazer alguma coisa para mudar essa lei e fazer uma diferença, entendeu? E começamos a cultivar um parte, todo mundo cultiva para si e diz o seguinte, olha, você agora você vai cultivar, toda vez que você for florir uma planta, você vai florir uma plantinha a mais aí no teu jardinzinho e vai fornecer essa planta para a gente, vai fazer remédios, realmente isso vai dar, de graça, sem custo nenhum para quem precisa. E é o que a gente tem feito. O que a gente procuramos é muito do que vem acontecendo, foi fruto dessa união dos cultivadores, dos pacientes, dos médicos, o pessoal sempre levou assim, o maconheiro, assim como uma figura, meio não levada a sério, mas pelo contrário, as pessoas que têm trabalhado com isso, têm conhecido pessoas maravilhosas, conheci o Eduardo, conheci o Jean, conheci o Eric, pessoas sérias que querem mudar esse estado de coisas e através dessa união nós conseguimos chegar em Fiocruz, nós conseguimos nas universidades, nós conseguimos mudar, estamos conseguindo mudar, de fato, a percepção que as pessoas estão tendo sobre a planta e os benefícios que elas trazem para a gente. E por isso que eu digo, acho lindo estar essa sala aqui, cheia de pessoas querendo conhecer o assunto, interessados até para o seu uso próprio, o que é muito justo, entendeu? E dizer o seguinte, a nossa experiência de associação, ela mostrou que o mais importante de uma associação são as pessoas que estão envolvidas dentro dela. Talvez seja o recado que eu posso trazer, então sempre leve junto o mais querido.